Por onde se anda, em Belo Horizonte, dá para encontrar uma joia da arquitetura. A Praça da Liberdade, por exemplo, é cercada de arte feita de concreto e aço. E para reunir todas essas obras num só lugar, o Marcelo criou um guia online. Tudo está ao alcance de alguns cliques, desde a fundação da capital até os dias de hoje. O trabalho de fotografar e pesquisar os detalhes de cada obra gasta tempo, mas o arquiteto faz com prazer. Eu tenho um trabalho normalmente feito nos fins de semana, de sair pelas ruas fotografando, identificando edifícios que eu já conheço, às vezes até desconhecidos. E depois um trabalho grande de pesquisa, que eu faço em casa ou no meu escritório, de buscar em livros, em revistas antigas e até consultar os colegas sobre a história de cada edifício. E é gostoso fazer isso. A iniciativa dele recebeu no ano passado o prêmio Gentileza Urbana, dado pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil. Qualquer pessoa ou empresa pode ser indicada em uma das seis categorias do projeto. O prêmio valoriza temas ligados à preservação do patrimônio e ações de cidadania e generosidade. No momento que a gente está com um mundo tão complicado, tanto ódio, tanto falta de amor, a gente então valoriza mais ainda ações como essa, que trazem para o nosso conhecimento a ações que são feitas, às vezes, num lugar tão distante, tão isolado. E quando você publicita, você estimula que as pessoas realmente qualifiquem a vida do coletivo, valorizam o meio ambiente, a paisagem. Gestos simples, como cuidar de uma praça sem receber nada por isso, ou ensinar uma profissão a alguém, são exemplos de iniciativas que podem ser premiadas. O concurso é aberto para todo o estado. Ronan ganhou na categoria cidadania no ano passado. Partiu dele a iniciativa de instalar um balanço para cadeirantes no parque municipal. Mais do que um gesto de amor, foi um alerta para o poder público. A motivação inicial foi por ter uma sobrinha, uma filhada, portador de necessidade especial. E eu ter visto um post no Facebook falando a respeito desses brinquedos em outros países. O objetivo era chamar a atenção para as nossas autoridades, para que eles pudessem, a partir desse movimento inicial, colocar também em outras praças, assim como se tem feito com as academias ao ar livre. Seja qual for a categoria, o importante é ser gentil com a cidade e com todos que nela vivem. É um reconhecimento de um trabalho que não é o meu ganhar-pão diário, mas é um trabalho que eu faço com prazer nos momentos de lazer e que acabou virando um hobby sério. Certifica aquilo, a boa vontade do cidadão de fazer algo diferente, sem intenções políticas ou pessoais.